Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As autoridades de saúde timorenses começaram a administrar as segundas doses da vacina AstraZeneca aos primeiros vacinados em abril, com mais de 1.800 doses. As doses que chegaram no dia 9 de junho somam-se às primeiras 24 mil oferecidas pelo mecanismo multilateral. Estas doses permitiram arrancar com o plano de vacinação em 7 de abril. Desde então, o processo tem sido reforçado com o apoio de vacinas oferecidas pela Austrália. No carregamento que chegou a Dili, estão 76.800 doses entregues por representantes da União Europeia, dos seus Estados-membros e do Banco Europeu de Investimento. O programa COVAX é uma iniciativa multilateral para a qual a Equipa Europa está a contribuir com mais de 2,2 mil milhões de euros. O programa visa assegurar o fornecimento de 1,3 mil milhões de vacinas a 92 países de baixo e médio rendimento, incluindo o Timor-Leste. No carregamento chegaram ainda 24 mil doses oferecidas pela Nova Zelândia e entregues oficialmente às autoridades de saúde pelo embaixador daquele país em Dili, Philip Hewitt. A Delegação da União Europeia considera que assegurar que todos tenham acesso a vacinas COVID-19 é uma prioridade da União Europeia, porque refere que ninguém está seguro até e que todos estivessem seguros. Além do apoio através da COVAX, a Equipa Europa canalizou para Timor-Leste apoios de mais de 5 milhões de euros para responder à pandemia da COVID-19. Entre outros, o embaixador de Portugal em Dili, José Pedro Machado Vieira, também esteve presente na cerimônia de entrega. Além das vacinas disponibilizadas pelo mecanismo COVAX e pela Austrália, Timor-Leste recebeu também um carregamento de 6 mil doses da Sinovac oferecidas pela China. As doses da vacina chinesa deverão começar a ser administradas em meados deste mês. O governo timorense analisou o ponto da situação da vacinação, com o primeiro-ministro apelar ao aumento da média diária de vacinas administradas. Entre as novidades, o Executivo decidiu que vai preparar a possível compra de vacinas para pessoas menores de 18 anos. O governo prevê ainda a necessidade de aquisição de vacinas para reforçar a imunidade para o ano de 2022. Até terça-feira, mais de 93 mil pessoas em todo o país já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Estes números representam 12% da população com mais de 18 anos, estimada em cerca de 780 mil pessoas. Em Dili, a região do país mais afetada pela COVID-19, já tomaram a primeira dose, 40% da população com mais de 18 anos deste município, estimada em cerca de 203 mil pessoas. Timor-Leste resistiu 18 mortes e um total de 7.941 casos da COVID-19 desde o início da pandemia. Conta ainda com um total de 1.938 casos ativos atualmente, a maior parte em Dili. A diretora do Instituto de Sangue de Angola mostrou-se preocupada com as transações de sangue. Alertou para os riscos que envolvem a compra deste produto. O dador de sangue deve falar a verdade, deve estar sincero na triagem que é feita e estas pessoas que optam por esta prática é no intuito de adquirirem dinheiro. Sem dinheiro ou um outro bem em troca do que vão doar. Mas eles próprios se esquecem da condição deles como humanos. O nosso organismo precisa dos globos vermelhos, precisa do sangue para funcionar. Ora bem, se eu não cumprir o tempo que é estabelecido, se eu não tiver os 5 litros para as mulheres e os 6, 7 litros para os homens, o meu organismo vai estar a sofrer. E era importante que essas pessoas soubessem que ganham fácil e estão a se prejudicar. O apelo vai para aquelas pessoas que dão o dinheiro ou algum outro bem, que estão a comprar o que não é correto, que estão a comprar algo que não vai servir. Temos alguns relatos no serviço e ouvindo que muitas vezes depois deparam-se com sangue que não está em qualidade de ser utilizado, mas eles já pagaram. Por outro lado, há aqui mesmo dizer que vender sangue é crime. O sangue não se vende, o sangue é para doar, o sangue é para salvar vidas. O sangue é algo que eu devo doar do mais meu profundo bem, com o intuito de ajudar aquelas pessoas que estão aflitas. Devemos é trabalhar com as pessoas e fazer perceber. Vamos doar para salvar vidas, vamos partilhar vidas, mas que não partimos para a venda de sangue. Isso é que não é bom. O presidente da República de Portugal homenageou as Forças Armadas, através do seu Estado Maior General, pela sua intervenção neste período de pandemia. Marcelo Rebelo de Soja prometeu fazer o mesmo com as Forças de Segurança brevemente. Simbolizando todos eles num dia que é de Portugal, que é das comunidades, mas que é também das Forças Armadas, homenageando tal como o farei brevemente com as Forças de Segurança, homenageando hoje as Forças Armadas, os seus três ramos, Armada, Exército e Força Aérea, e quem conjugou um esforço comum, o Estado Maior General das Forças Armadas, entregando as insígnias da ordem militar de Cristo que bem merecem pela intervenção que tiveram nos lares com emergência, pela preparação das escolas, pela garantia da vacinação em massa, por terem estado sempre, quando, onde e como era, imprescindível. Mas uma palavra ainda mais forte e mais rendida e emocionada para com as mulheres e os homens que na saúde por todo o país salvaram vidas e velaram por pacientes. A homenagear esses heróis, tenho repetido, não é apenas condecorar, como eu fiz há um ano, os primeiros no embate da pandemia. É condecorá-los a todos, recordando-os, agradecendo-lhes e continuando a proporcionar-lhes no futuro ainda mais recursos e condições para servirem à comunidade nacional que somos todos nós. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu melhor as condições de voto para os imigrantes e ainda mais aposta no mar como espaço geostratégico. O chefe de Estado definiu Portugal como um país universal e de imigração. O mar exige mais de nós que o assumamos em palavras, mas também em obras. É necessário reforçar a nossa estratégia e liderança nos oceanos que se reforce com urgência. É necessário fazer da Conferência dos Oceanos, de que seremos anfitriões, um marco nesse caminho que percorremos, desde os mandatos de Presidentes como António Ramalhães, Mário Soares, Jorge Sampaio ou Aníbal Cavaco Silva, com sucessivos governos da República e regionais, que se faça para nunca perdermos o rumo e a urgência desse rumo. Nunca nos esqueçamos disto. Somos uma pátria de imigrantes. E por isso, estranho será, se além de fazermos muito mais pelos nossos imigrantes, não pensarmos e sentirmos que não podemos querer para os nossos imigrantes aquilo que negamos aos imigrantes dos outros entre nós acolhidos. Que nos dão natalidade que não temos, serviços básicos de que precisamos, contributos para a riqueza nacional de que carecemos, como aconteceu em pandemia, quando tantos desses imigrantes de outros vivendo entre nós, nos ajudaram a não parar setores inteiros como a construção civil. O presidente da República de Portugal saudou à luz verde do Parlamento Europeu a doação de um certificado digital Covid-19. Mas considerou que agora é preciso fazer com que seja aplicado em muitos países. O Parlamento Europeu deu luz verde. Agora temos que fazer o trabalho que falta, que é fazê-la ser aplicada pelo maior número de países. Vale a pena se houver muitos europeus de muitos países a ser igual. Portanto, quanto maior for o número de países a aderirem a aplicar, a partir de 1 de julho, melhor. Sabe o que eu como tudo? As leis podem ser muito boas ou menos boas. O que interessa é a aplicação. Marcelo Rebelo de Souza pediu um discurso claro sobre as regras do desconfinamento para evitar que a população as ignore. Demarcou-se do que apelidou de radicais sanitaristas e defendeu um equilíbrio sensato. Eu tenho por os que de um lado e do outro são mais ou menos fundamentalistas, os fundamentalistas de sanitaristas e os fundamentalistas da abertura mais radical, mais rápida, mais intensa. Eu acho que o equilíbrio sensato é aquilo que nós devemos seguir. Porque é facto que o país está a aumentar o número de vacinação, um ritmo superior às expectativas, que é facto é que não aumenta o número de mortos, que é facto é que não aumenta o número de cuidados intensivos, que é facto é que não aumenta o número de internados. Portanto, o que significa que nós não podemos encarar para esta situação como encarávamos quando não havia vacina, não havia tanta gente vacinada, quando tínhamos 303 mortos por dia, quando tínhamos milhares de internados e quando tínhamos 900 pessoas em cuidados de si. Portanto, é o tal equilíbrio. Não podemos estar enguinadas senão o povo não segue ninguém. Ordem contra ordem dá desordem. Portanto, tem de haver um grande equilíbrio, senão as pessoas descolam e fazem o que lhes passa pela cabeça e desconfinam de acordo com a sua livre vontade. Eu prefiro sempre uma metodologia de desconfinamento devidamente seguro, sensato e de acordo com regras. Para isso, é preciso que quem faça o discurso das regras do desconfinamento não faça de tal maneira que o povo, a começar nos mais jovens, dizem que ele está a falar, mas isto não corresponde a realidade. Em Portugal, cerca de meia centena de jovens da juventude social-democrata e da juventude popular protestaram pela demissão do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Em causa está o facto de ter partilhado dados pessoais de ativistas russos. Envergonha-nos a nós todos, como portugueses. Envergonha ao país no estrangeiro. Envergonha à nossa reputação, enquanto membro da União Europeia, ter os direitos e as liberdades de um cidadão, de cidadãos, neste caso, de forma tão grosseiramente violados. E, por isso, Fernando Medina, não se demitindo, como já disse, e acusando outros de aproveitamento político, não. Aquilo que nós estamos a exigir é a responsabilidade política de um ato que é grave demais num Estado de direito onde qualquer pessoa, quando sai de casa para ter uma manifestação, para exercer os seus direitos políticos, não quer que a sua morada, os seus contactos, o seu número de telefone sejam partilhados com uma autoridade nacional ou uma autoridade estrangeira. Ora, isto é de uma situação que não pode passar em branco. Não podemos agora esperar que passe mais uns dias e a situação passe em puno. Exigimos, portanto, a Fernando Medina que ponha a mão na consciência e se veja, então, que se tem condições de continuar a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando se revela um facto de tal gravidade que aconteceu debaixo do seu município e debaixo da sua responsabilidade. Porque se não sabia, é grave. Se sabia e nada fez, é igualmente grave. Por que razão é que havia uma prática protocolar que transmitia dados de cidadãos nacionais e estrangeiros a embaixadas que estão em Lisboa? Essa é uma questão que nós não podemos achar que é isenta de responsabilidades. Ora, muito bem, isso era uma prática incorreta, mas porquê é que sequer essa prática existia? Qual foi o racional que levou a isso? Porque acho que se levanta aqui um clima de pouca transparência e quase favorecimento entre Estados Estados, da troca de dados pessoais de manifestantes que não estão alinhados com o regime dos respectivos Estados. E, portanto, nós estaremos aqui, pelo menos falo pela juventude popular, mas acredito que a juventude social-democrata também esteja neste combate, por uma cidade que seja transparente, que seja acolhedora. E, falando no caso de Lisboa, fizeram essa pergunta há pouco. Eu estaria aqui, como estaria em qualquer outro município do país, indignado por uma situação que não é minimamente tolerável. E, portanto, estaremos a deixar a nossa marca para que o tema, se quiserem, não caia em saco roto e que as novas gerações tenham bem presente que, nas próximas eleições, há uma resposta a dar, há uma alternativa e há um clima de mudança para novos termos para a cidade e para os municípios que não se alinham com esta estratégia de condicionamento e de aprisionamento digital e da privacidade de todos. O Ministro do Ambiente de Portugal considera que os recursos minerais não são de nenhum município. Apesar disso, a nova lei das minas dá-lhe poder para chumbar a maioria das propostas para a exploração mineira, exceto as de interesse nacional. A nova lei distingue bem duas coisas. Aquilo que é a promoção da prospeção e, depois, se for o caso, da exploração, a promoção a partir do governo. Nesse caso, o parecer das autarquias não é vinculativo, precisamente para garantir que não pode acontecer o que aconteceu com o Montijo. Os recursos minerais não são de nenhum município. Os recursos minerais são de todos nós, são do país todo. Mas estabelece, sim, um parecer vinculativo por parte das autarquias no fundo daquilo que são a maioria dos casos. Que são quais? Aquelas em que um promotor se propõe de modo próprio a explorar algum recurso mineral. Estou-me a lembrar, recentemente, da discussão que houve sobre os caulinos em Cantanhedo. A Câmara tem todo o direito de dizer não. Estou-me a lembrar, nas Serras de Valongo, para explorar-se ao ver o ouro, as autarquias têm todo o poder de dizer não. E se disserem não, é não. Agora, sempre que o Estado entender que há recursos minerais ou metais que merecem o interesse do país, aí, obviamente que haverá comissões de acompanhamento, obviamente que haverá sempre parceiros municipais que nos podem ajudar a dizer não vão mais por aqui, vão mais por ali, no plano de Lavra, mas não têm as autarquias esse poder de veto. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho